7 de janeiro, ouvir a você mesmo. Questionador, enquanto me encontro aqui ouvi-lo, parece que compreendo, mas quando estou longe daqui, não compreendo, embora tente aplicar o que o senhor tem estado a dizer. Krishnamurti, está a ouvir-se a si mesmo, e não o orador. Se estiver a ouvir o orador, ele se torna o seu líder, a sua forma de conseguir compreender o que é um horror, uma abominação, porque então terá estabelecido a hierarquia da autoridade. Portanto, o que está a fazer aqui é ouvir a si mesmo, está a olhar para o quadro que o orador está a pintar, que é o seu próprio quadro, não o do orador. Se isto estiver claro, que está a olhar para si próprio, então poderá dizer, bom, me vejo como sou e não quero fazer nada a respeito disso. E fica tudo por aí. Mas se disser, me vejo tal como sou e tem de haver uma mudança, então começará a trabalhar a partir da sua própria compreensão, o que é inteiramente diferente de pôr em prática o que diz o orador. Mas se à medida que o orador vai falando, estiver a ouvir a si mesmo, então a partir desse ouvir haverá clareza, haverá sensibilidade. A partir desse ouvir, a mente torna-se saudável e forte. Sem obedecer e sem resistir, ela torna-se viva e intensa. E só um tal ser humano pode criar uma nova geração, um novo mundo. Obrigado por ter assistido a este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo. Além de deixar seu comentário sobre o assunto, para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.